Música Estamos aqui começando mais uma edição do programa Urban View, um novo olhar sobre a cidade. Programa que é uma produção da Urban Systems diretamente aqui dos estúdios da OU TV. E o nosso convidado de hoje é Maurício Costa. Como vai, Maurício? Tudo bom? Tudo bem, ótimo. Obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos por você ter aceito o nosso convite. Nós vamos conversar aqui com o Maurício Costa sobre o nosso olhar da semana, que é o tema que a gente vai ter hoje no programa, que é comunicação corporativa. Qual é o papel da comunicação digital no relacionamento entre empresas e investidores? E eu fiz aqui um pequeno reforço no digital, porque o Maurício representa um grupo de empresas que atua na área digital. Então a gente vai ter particularmente esse olhar sobre a questão da comunicação digital, nessa comunicação que é chamada comunicação entre empresas e investidores. Então a gente vai conversar com o Maurício hoje, entre outros temas que a gente quer falar com ele. Como funciona o mercado digital de comunicação entre os stakeholders, que são os diversos públicos que interagem com a empresa? Quem regulariza essa comunicação do ponto de vista legal, ela obedece algum tipo de legislação, tem que ser observado em determinados cuidados ou não? Quais são as novas versões dos antigos e maçantes relatórios anuais para investidores? Normalmente eram livros cheios de demonstrativos, de gráficos, que só o pessoal da Bolsa mesmo que lia. Mas talvez o Maurício tenha novidades para nos trazer isso daí. E eu vou perguntar para a Sandra Lanza, que está aqui ao meu lado, que produz aqui e co-apresenta o programa com a gente, como é que você, internauta, pode participar do nosso programa? Muito bem, tudo bem, Gilberto? Bem-vindo, Maurício. E bem-vindo a você que está com a gente em mais uma edição do Urban View. Bom, se você está nos assistindo via on-demand, lá no site da Urban Systems, é muito simples, você pode participar ao vivo com a gente aqui na UTV. É toda quarta-feira às 17 horas, é só você fazer o seu login e participar com perguntas e comentários aqui com a gente no Urban View. Outra forma de você participar é por meio da nossa enquete. A gente sempre faz uma pergunta relacionada ao tema que a gente está abordando aqui no Urban View. E você vota lá no site da Urban Systems, www.urbansystems.com.br. A pergunta de hoje para você participar. O mercado de ações abriu e facilitou a comunicação entre empresas e investidores? São três opções para você votar. Sim, as empresas estão mais claras para atrair novos investidores. Segunda opção, em termos, a comunicação foca só no que atrai investimentos. Ou não, as empresas escondem as informações negativas. E já está bem interessante aqui, viu, Gilberto, a votação. No final do programa, a gente traz o resultado e o Maurício vai comentar um pouquinho com a gente. Muito bem, então vamos começar o nosso bate-papo aqui com o Maurício Costa, presidente da Atitude Digital. Então, para que a gente se institui, Maurício, eu vou perguntar para você justamente o seguinte. A Atitude Digital é uma holding, uma holding de empresas digital, por sua vez, da Atitude Global. Então, para que o pessoal te conheça, conheça qual é esse grupo de empresas que você circula aí, eu queria que você falasse um pouco sobre essa multinacional que é brasileira. Será um prazer. Ótimo. Nós temos hoje um grupo que chama-se Atitude Global. A Atitude Global é hoje o maior grupo de comunicação integrada independente da América Latina. Nós temos um expertise muito interessante, um escritório em São Paulo com 400 pessoas, e em mais de 16 países, é uma empresa que se tornou internacional. Isso, obviamente, é muito interessante para as empresas brasileiras, para a experiência, para o relacionamento com os nossos clientes. E a gente ganhou muita competência nessa internacionalização, e trabalhando com mercados que, em alguns termos, são, obviamente, mais maduros do que o mercado brasileiro, e outros, obviamente, exportamos conhecimentos, talentos e etc. Nós temos hoje uma operação baseada na área de RI, que é a EMZ Consulting, que é líder de mercado, tem hoje mais de 80% de market share, e nós atendemos uma série de clientes, muitos deles há mais de 10 anos, e entendemos que, para que pudéssemos fazer uma comunicação integrada, teríamos, obviamente, que trabalhar várias frentes na comunicação corporativa. Outras disciplinas da comunicação. Exatamente. Então, hoje nós trabalhamos na EMZ Consulting, que é uma empresa que faz relação com investidores, e toda a cadeia, obviamente, é de valor nessa área. Trabalhamos também comunicação corporativa, então temos a MVL, que é uma empresa que faz gestão de crise, assessoria de imprensa e relações públicas, e começamos a estruturar toda uma operação digital. Então, temos hoje quatro empresas, temos também uma produtora de vídeo digital, temos dois estúdios em São Paulo, dois estúdios no Rio de Janeiro, uma série de trabalhos desenvolvidos na área de comunicação digital, e tem mais três agências de propaganda focadas no digital. Nós temos a Digitali XY2, a DX, nós temos a Tino Comunicação, que é uma empresa focada no segmento de healthcare e qualidade de vida, é uma empresa que também representa a Global Health PR, que está presente em 16 países. Temos a Media Interactive, que é uma agência também digital, há mais de 10 anos no mercado, e que, além de ser uma agência digital, representa com exclusividade no Brasil o Bedville, que é líder mundial em gamificação e métricas associadas. Então, este grupo integrado, quando nós falamos, obviamente, de relação com investidores, relações públicas, comunicação corporativa e, ao mesmo tempo, comunicação digital, nós conseguimos prover para o nosso cliente, para o mercado, uma série de soluções integradas, para, obviamente, ter uma comunicação muito mais abrangente do que só em um ou outro nicho. Agora, eu tenho uma pergunta para você, que é uma curiosidade, acho que minha, de que estamos assistindo. Normalmente, a gente vê no mercado de propaganda o caminho inverso. Vêm as multinacionais aqui e compram as agências de ponta brasileira. Então, vêm os grandes grupos da propaganda mundial, compram a DPZ, compram a... enfim, todas as agências aí que a gente está acompanhando e está vendo no mercado. No caso de vocês, é o contrário, não é? Quer dizer, vocês são um grupo brasileiro que foi para o exterior. Eu pergunto assim, o que causou, em primeiro lugar, essa questão de vocês estarem aqui, fortes aqui no Brasil e terem a necessidade de ir para o exterior? E por que o caminho não foi esse o caminho tradicional de ser comprado por um grande grupo estrangeiro? Vou te responder da seguinte forma. Primeiro que nós somos muito bons e, obviamente, isso fez com que nós liderássemos o mercado de RI. E ficássemos com 80% de market share. Dessa forma, não existia outra possibilidade de crescimento quando houve a entrada de um fundo que aportou investimentos na companhia, se não na área de RI, crescendo para outros mercados. E nós fomos, então, para os Estados Unidos, fomos para Taiwan, fomos para a China, Canadá e outros países e nos tornamos o maior grupo de comunicação independente na área de RI. Mas entendemos que não bastava somente o RI. E iniciamos um trabalho de comunicação corporativa para entregar mais para esses nossos 600 clientes na área de comunicação digital e na área, obviamente, de comunicação, relações públicas e comunicação corporativa. E a questão das grandes multinacionais, dos grandes grupos e agora a Publicis, que se juntou ao Unicom e virou o maior grupo de comunicação no mundo, nos nossos planos, nós prevemos a saída do fundo. O fundo sai em 2015, 2016. Então, nós temos programado um evento de liquidez, pode ser um IPO ou pode ser uma venda disciplinada, talvez, para um desses grandes grupos, deste nosso cenário, dessa nossa corporação, que a cada vez, a cada momento, ganha mais valor em virtude dessa questão de internacionalização e de agregar valor através de uma entrega mais robusta para os nossos clientes. Existem grandes players no mercado internacional dessa área originária do grupo, que é a área de RI, de relação com investidores? Existem outras MZs lá fora, grandes, que dominam 30%, 40%, 50% do mercado dos Estados Unidos, do mercado europeu? Sim, existem. E é até interessante porque o nosso mercado, hoje, no Brasil, é igual o da Mongólia, em empresas listadas na Bolsa. A gente tem menos, por volta, de 400 empresas listadas na Bolsa. Então, o nosso mercado é muito pequeno. E, além de tudo, a cultura do brasileiro é muito diferente da cultura de outros povos, de outros países, com relação ao investimento na Bolsa. Tanto na China, quanto nos Estados Unidos, você tem, obviamente, uma cultura que faz com que pessoas físicas, de uma maior escala, tenham investimentos em Bolsa. Então, sim, existem outros grandes grupos, grandes empresas, que trabalham a questão de relação com investidores, de uma forma bastante interessante. E nesse movimento da internacionalização da agência de vocês, do grupo de vocês, vocês foram, o que que pesou mais? Vocês foram para o exterior buscar novos clientes lá, ou os clientes que vocês tinham aqui, talvez tivessem também algumas multinacionais, vocês foram procurar cuidar da comunicação dessas empresas também lá? É uma excelente questão. Os dois. Nós temos hoje grandes clientes nacionais e multinacionais, no caso de Petrobras, Inbev e outros, que têm, obviamente, operações fora e que precisam de parceiros especializados em comunicação para bem atendê-los. E, ao mesmo tempo, nós, através de uma operação de M&A, nós adquirimos empresas fora e herdamos uma carteira de clientes e começamos a trabalhar de forma melhor e mais estruturada essas carteiras de clientes, fazendo as operações internacionais crescerem e tendo, obviamente, mais sinergia conosco. E tem aquele caminho inverso? Quer dizer, por exemplo, o pessoal lá fora responde a matriz aqui no Brasil? Bem essa... É, nós somos muito... Temos um modelo de administração muito interessante. Nós delegamos, existem modelos de earn-out, então é uma aquisição baseada no múltiplo de EBITDA, esse múltiplo de EBITDA, o EBITDA precisa existir, né? Então o nosso sócio em cada... A empresa não é saudável, né? Exatamente. Então o nosso sócio em cada país faz, obviamente, a lição de casa e tudo isso está enredado aí por uma questão de auditoria com empresas, as principais, as três maiores empresas de auditoria do mercado para que, obviamente, nós possamos ter o nosso processo de governança corporativa bem estruturado, com o conselho de administração e etc. Tá, e essa verdadeira miríade de empresas, que é a Tino e a Pixit, a Lidia, a MVL, a MZ, todas essas empresas, elas têm administrações independentes? Qual é o papel desse grupo, da Atitude Global? Dentro dessas empresas, vocês têm... Qual é a relação que existe? É, nós entendemos que nesses processos de earn-out, onde você entra como sócio em uma nova empresa, você, obviamente, trabalha o processo de criação de valor através de duas, basicamente, três variantes. A primeira é aumentar o top-line, fazer com que as empresas possam ser mais lucrativas, no sentido de terem mais clientes. E como nós temos hoje no grupo 600 clientes, qualquer empresa que entre vai se beneficiar, eu não sei se 1% ou 10%, mas ela vai se beneficiar deste cenário. Vocês procuram estabelecer essa sinergia, estimular essa sinergia. Exatamente. Qual cliente X? Eu te atendo aqui em RI, você pode também ter uma solução dentro desse outro cenário aqui. Exatamente. A outra forma do ganho é através de uma redução de custos, ou seja... No back-office, digamos. É, se ele tem filiais em São Paulo, ou escritórios em São Paulo, e se junta na nossa estrutura, ele não precisa ter mais uma recepcionista, ele não precisa ter mais um profissional de TI, O RH pode ser o mesmo. O RH, o financeiro, etc. E o outro ganho de valor é porque você passa a ser uma empresa que tem governança corporativa, que obviamente é auditada por uma Big Four, e ao mesmo tempo você faz parte de algo maior. Então, se hoje, como a gente comentou aqui, a publicidade da UPP busca uma empresa, é diferente dizer, olha, eu estou sediado em uma cidade ali do interior, ou estou em São Paulo, ou estou no Rio, a coisa é dizer, estou presente em 16 países, tenho 600 clientes, trafego nessas linhas, tenho diversos pontos de contato com os meus clientes, isso faz com que, obviamente, tenha mais valor. Então, agregamos valor aumentando top-line, reduzindo custos, e ao mesmo tempo tornando a empresa mais competitiva. Muito bem. Agora vamos conversar com o Maurício Costa, que a gente estava aqui no papo hoje com ele. Maurício Costa é presidente da Atitude Digital. Então, só para a gente entender, a Atitude Global, digamos, seria a holding que coordena todas essas empresas. E a Atitude Digital? Então, as empresas MZ, MVL e LEED fazem parte do grupo Atitude Global. A Atitude Digital também faz parte do grupo Atitude Global, porém, ela tem embaixo quatro empresas que são com a vertente digital. A Pixet, que é a produtora de vídeo, a Tino Comunicação, que é uma agência de comunicação digital focada em healthcare e qualidade de vida, a Media Interactive, que também representa no Brasil o Bedville, e a Digitali XY2. Ah, ok. Então, a Atitude Digital que você preside é que cuida desse braço somente de comunicação digital, enquanto as outras são mais de comunicação corporativa em relação com os investidores. Exatamente. Ah, então está certo. Então, uma pequena... Até a gente estava falando um pouquinho, que a gente vai falar mais sobre essa questão de comunicação com os investidores, mas a parte de comunicação com os investidores é feita pela MZ. Exatamente. É feita pela MZ, a equipe da MZ, mas fique tranquilo. Eu estou muito bem preparado. Mas elas se utilizam dessas empresas da Atitude Digital? Sim. Sim. Hoje, a sinergia é muito grande. E quando se fala em relação com investidores, a relação com investidores, assim como a comunicação corporativa, assim como gestão de crise, tudo isso passa pelo aspecto digital. Tudo isso, obviamente, hoje é digital. Não tem mais como falar em comunicação se não for de forma integrada. E quando a gente fala de forma integrada, está falando também digital. Então, imagina hoje um acionista não poder acessar os dados de uma empresa através do seu iPad, ou através do seu iPhone, ou através de um website, ou no site da CVM. Isso não existe. Então, eu preciso, obviamente, de uma competência digital também para trafegar nas redes sociais. Então, vocês, do grupo como um todo, têm um foco na questão da comunicação digital? O foco é muito grande. Nós entendemos que para criar valor na empresa, o que nós precisamos fazer é atender melhor os nossos clientes. E, desta forma, ter mais pontos de contato e trabalhar a comunicação integrada, porque o cliente não precisa ter vários interlocutores. É muito difícil, hoje, para um grande cliente, poder chamar uma produtora de vídeo, depois chamar uma agência de comunicação, depois chamar uma agência de comunicação digital, depois chamar uma empresa de RIP, depois chamar uma empresa de RP. É extremamente gastante. São muitos processos de reunião, de briefing, e a comunicação fica meio descosturada, porque cada empresa acaba colocando o seu toque pessoal lá. Agora, já que a gente começou falando sobre essa questão da relação com investidores, coisa e tal, eu me lembro, para nós, nós fomos com questão de 20 anos atrás, a relação com os investidores era fazer o tal do relatório anual impresso, que era um livrão, e o famoso balanço que se publicava nos jornais de grande circulação. O que mudou nesse tempo todo e qual o papel que o digital está cumprindo nessa história? Então, já mudou muito, mas, infelizmente, tem que mudar mais. Hoje, existem muitas empresas desenvolvendo esse maçante relatório anual, e se você hoje pega um relatório, folheia, e talvez em 30 segundos, você obviamente não conseguiu entender qual a estratégia da empresa, qual o momento da empresa, quais são os pontos fortes, os pontos a melhorar, joga no lixo, porque não sai para nada. Vira um amontoado de informação. Exato. E, além disso, geralmente, o relatório anual do ano de 2012, publicado em abril de 2013, como é que eu vou me basear, eu como investidor, nesse tipo de informação, ou como analista, para recomendar ou para investir numa empresa? Então, cada vez mais, os relatórios tendem a evoluir. Um passo que nós, obviamente, avançamos muito no Brasil é unir o relatório anual com um report de sustentabilidade, e isso faz, obviamente, com que o relatório fique mais interessante, mas existe já um movimento de 30 países que estão produzindo um novo formato que chama-se relato integrado. É algo muito resumido, muito rápido, onde o presidente apresenta os pontos fortes, os pontos fracos, qual a estratégia, quais são as ações de sustentabilidade e como elas geram negócios à empresa e à sociedade, de forma com que o investidor e os demais stakeholders possam se basear nessas informações para a tomada de decisão de forma rápida e efetiva. Agora, eu vou falar dessa questão de stakeholder, porque tem uma questão complicada, é o seguinte, quando a gente fala em relação com os investidores, é você fazer uma radiografia da empresa mostrando todo o desempenho dela. Então, por exemplo, logicamente, um cara que opera na Bolsa, ou especialistas no mercado financeiro que vão recomendar ou não ações de uma empresa, tem uma determinada leitura e procura um determinado tipo de informação, que muitas vezes é uma informação técnica que só eles sabem ler, mas você também tem uma série de públicos de relacionamento, os famigerados stakeholders, diferentes públicos de relacionamento de uma empresa. Como é que você vê a fórmula para que a empresa consiga, dentro da sua comunicação, seus RIs, do seu relacionamento com o investidor, conseguir passar essa informação técnica aqui, o especialista lá da Bolsa, o especialista financeiro, o analista financeiro, interessa a ele, mas também a comunidade onde ela atua, o público consumidor que ela impacta, os fornecedores, enfim, toda essa corrente. As empresas estão com esse olhar um pouco mais holístico para esse tipo de comunicação? As melhores, as mais evoluídas em comunicação, que estão desenvolvendo um trabalho obviamente diferenciado, sim. Através da comunicação digital hoje, você consegue saber de onde vem o teu stakeholder, quem ele é. Então, eu sei se ele está vindo da região A, B, C, D ou E, que região do Brasil, que cidade, que local, que micro região, consegue ter informações, obviamente, de sexo, cor, região, dados psicográficos, demográficos, quantas vezes ele acessa o teu site, ou que sites da tua empresa ele acessa, quantas vezes, quais são as áreas que ele mais acessa, os mapas de calor, etc. E com isso, você consegue determinar que tipo de informação aquele usuário quer receber. Você mapeia as informações mais buscadas, que são as métricas hoje, as métricas que regem essa história toda. Exatamente. Não basta colocar a informação lá, você tem que ver quem está acessando, como e por quê. Exato. A questão hoje, da comunicação integrada, é você, obviamente, poder ter transparência da tua companhia para o mercado. É você saber e poder agir rapidamente com os públicos a qualquer momento. Isso envolve gestão de crise, isso envolve divulgar resultados, divulgar informações, tendências, formar tendências. isso é muito importante e os profissionais da empresa precisam estar trabalhando em conjunto. Você precisa ter o RI trabalhando em conjunto com o RP, trabalhando em conjunto com o marketing, trabalhando em conjunto com todas as áreas, obviamente, da empresa para que você consiga ter a transparência necessária para fazer com que o mercado fique esclarecido e que busque a informação que quer no momento que quer. É exatamente isso. E os profissionais da empresa, quando bem assistidos por uma empresa que, obviamente, tem esse relacionamento integrado, pode, além, obviamente, de divulgar essa informação de forma transparente e alinhada, ter a possibilidade de entender quem são os seus stakeholders, onde eles estão, quais as informações que eles mais buscam e etc. Muito bem. Estamos aqui conversando no Urban View de hoje com Maurício Costa, presidente da Tito Digital e a Sandra Alanda tem uma pergunta para você. Pois é. Eu queria falar um pouquinho sobre comunicação corporativa. Já que a gente está batendo esse papo, é um mercado em expansão e eu queria que você desse algumas características também nesse setor. A comunicação corporativa é um segmento que tem, obviamente, um potencial de crescimento enorme. Nós desenvolvemos um trabalho, quase que uma exaustão, no sentido de liderança do mercado de RI, por ter 80% de market share, mas a gente deve ter menos de 1% em comunicação corporativa. Então, a gente tem muito a crescer e quando a gente fala em comunicação corporativa, a gente está dizendo de comunicar da empresa para dentro da empresa, obviamente, comunicar da empresa para o mercado e, ao mesmo tempo, entender quais são os pontos cruciais, como é que a gente mapeia crises, como é que a gente se antevê a elas, como é que as empresas podem, obviamente, melhor atuar nessas condições. E nós treinamos executivos, como eles devem se portar, como eles devem falar, o que eles devem falar, o que eles não devem falar, porque hoje, se um determinado profissional se posiciona de uma forma incorreta perante um pequeno público ou um grande público, a gente pode ter um grande escândalo. Além disso, a gente viu como os profissionais tratam melhor essas questões. Tinha aquele diretor de uma fornecedora de TV a cabo que patrocinava um determinado time e postou no Twitter dele espinafrando o time. Era uma coisa pessoal dele, era uma conta pessoal dele e deu um problemaço corporativo para todo mundo que estava envolvido e ele acabou, inclusive, perdendo o cargo na empresa. E a gente já com os telefones também, você grava a qualquer momento, então todo mundo está disposto a fazer isso. Eu vejo e até as questões positivas, a questão do Papa, a visita do Papa ao Brasil, a entrevista que ele deu e as entrevistas como um todo, como os profissionais, inclusive o Papa, conseguem lidar hoje melhor com essas situações, ter transparência, falar do Vatilix. Então, essas questões são muito importantes e a qualquer momento podem existir, como aconteceu com o Unilever e como aconteceu com uma série de outros. Então, a forma de, obviamente, você se posicionar de forma transparente, competente, reativa, o mercado é muito importante. A MVR faz um trabalho de gestão de crise fantástico. Eles fizeram uma série no Brasil, dentre elas a queda do avião da Gol, onde, de fato, eles lidaram junto com a Gol, obviamente, de uma forma exemplar, onde você olha o que aconteceu naquele momento e qual foi a reação da companhia e como é que a situação se portou uma semana depois e acompanhando semana a semana. Ou seja, estava lá o presidente da Gol junto com as famílias, apurando o que aconteceu, oferecendo hospedagem, oferecendo transporte, oferecendo psicólogos, oferecendo assistência. O número de voos aumentou, as ações da companhia subiram, ou seja, tem todo um trabalho desenvolvido para a transparência, para a apresentação e para a comunicação interna, comunicação com seus colaboradores. Então, o trabalho hoje de comunicação corporativa, que evoluiu muito mais do que só uma assessoria de imprensa, faz com que as empresas trabalhem cada vez melhor. E hoje, com as redes sociais, é crítico, porque você pode receber, e muitas agências tem hoje já elencados sistemas de alertas, então você tem o alerta, o amarelo, tem o verde, tem o vermelho, então se alguém entra lá e diz, olha, esse carro é uma porcaria, ele não tem espaço para as pernas, a resposta já é sinal verde, dizendo, olha, esse carro tem tantos centímetros para as pernas, nessa categoria, é o que inclusive mais tem espaço nessa categoria no mercado, mas se você quiser subir para uma outra categoria, nós temos esses modelos, etc. Aí tem os alertas vermelhos, amarelos, onde você interage já com o fabricante, e o alerta vermelho, que olha, isso aqui precisa ser respondido agora, porque senão vai gerar um escândalo, uma crítica enorme à empresa. Agora, nessa questão de comunicação corporativa, aí você está trazendo uma visão muito interessante, ela tomou um corpo, ela tomou uma importância que não existia antes. A gente tem aí um caso recente, que é o caso do Ike Batista, que saiu de uma capa da veja, onde ele foi chamado de Ike Xiaoping, lá, o enriquecer é nobre, é glorioso, etc. e tal, para, não sei, poucos meses depois, uma outra capa de veja, o Ixame, dizendo que o império desmoronou. E há muitas críticas nessa história em relação à Bovespa, que não, não fiscalizou os comunicados da companhia, as informações divulgadas, inclusive, pelo Twitter do próprio empresário, sempre as informações, quer dizer, se ele recebia seis informações, cinco eram pessimistas, era uma otimista, ele ia lá e colocava otimista, então, ele conseguiu, com a questão da comunicação, criar, digamos, inflar toda uma situação em torno do grupo dele, mas essa mesma cria se voltou contra ele, porque na hora que houve uma pequena ruptura nessa grande represa, nesse grande dique, a água vazou e, quer dizer, a comunicação, ao mesmo tempo que construiu essa força do Império X, foi a mesma força que agora o coloca com ações valendo a cinco centavos, enfim, pouco dinheiro aí. então, você considera que esse caso, por exemplo, do Ike Batista é um caso exemplar de como a comunicação corporativa pode agir a favor ou contra uma empresa? Esse, na minha opinião, é um caso muito complexo, é um caso onde, de fato, existiu um problema e um problema de desvalorização muito grande em pouco tempo e eu entendo que a questão das empresas é serem o mais transparente possível e, ao mesmo tempo, a própria CVM, a Bovespa e o governo federal estabelecem algumas regras de comunicação, né? Então, o governo federal diz, olha, a empresa precisa publicar o balanço e fatos relevantes. Ok, você fez, você cumpriu a sua parte. A CVM e a Bolsa, eles trabalham mais na questão de permitir que cada um dos investidores, possíveis investidores, receba a informação no mesmo momento e tratado da mesma forma, com transparência. Então, o que, obviamente, você, como investidor, quer é poder saber que você tem acesso a informação e que ninguém vai ter um acesso mais privilegiado do que você, né? Então, quando uma empresa vai lançar, apresentar uma informação, ela publica isso no site da CVM, tem que publicar isso no site dela e pode alencar quais são os outros pontos de contato para os seus investidores. Olha, se eu colocar lá que o meu Twitter é um ponto de contato, se eu quiser me seguir no Twitter, ok, mas a minha informação exatamente está lá na CVM. Então, no caso do Ike, eu acho que tem muita gente estudando isso, a própria CVM e etc., para entender como é que o que aconteceu de grave no sentido de comunicação se aconteceu e ao mesmo tempo evitar novos casos, né? Como esses, onde você tenha uma exposição ao risco grande. Mas, teoricamente, esse tipo de comunicação com os investidores, ela é regida por leis, ela é regida por instituições. Você não pode fazer um relatório de investidores do jeito que você quer, ou colocando a informação que você quer do jeito que você quer. Existem normatizações nesse respeito ou não? Não, o que existe é a questão da transparência. Você precisa ser transparente e tratar os seus investidores da mesma forma, sem privilégio, ou seja, todo mundo tem aquela informação naquele momento, geralmente se publica depois que a Bolsa fecha para não ter aquela loucura, mas, da mesma forma, que você trata esse tipo de informação, você tem que ter cuidado com os seus executivos. Porque se o seu executivo ou o CEO da companhia, ou o CFO, está num avião, falando de uma determinada questão, alguém que está atrás pode ter uma informação privilegiada e agir com essa informação, em detrimento de outros investidores. Então, essa questão é muito tênue. Você não pode ter um profissional, como a gente comentou aqui, ter um Twitter, que ninguém sabe que existe, ou pouca gente sabe que existe, comentando sobre as ações da empresa, comentando sobre o novo produto que será lançado. Imagina um Steve Jobs tweetando que vai lançar um novo, sei lá, naquela época, naquela época, se ele fizesse isso. na verdade, acho que isso é muito interessante. Todos os profissionais da organização têm que estar atentos para esse tipo de comunicação corporativa eficiente e inteligente. Teve até um caso negativo, foi a Darejo, inclusive, que não teve também um bom sucesso na comunicação corporativa quando trouxe Pérez para o Brasil e aí fizeram um tratamento interessante, mas não no momento mais adequado. As empresas, de uma forma geral, estão acordando para essa importância da comunicação corporativa bem feita? É, eu acho assim, existem muitos fatores hoje que precisam evoluir. Eu vejo que a inclusão de uma empresa hoje na Bolsa é um deles. Então, hoje, existe um movimento que é o PAC-PME, que junto com outros e mais de 115 associados buscam fazer um trabalho para a inclusão de empresas nacionais na Bolsa. Além disso, você tem a questão de algumas empresas que estão na Bolsa que têm os seus pares que não estão. Então, algumas informações, infelizmente, ele prefere não passar porque os concorrentes ficam sabendo de dados que vão comprometer o resultado, a ação deles. Mas, de certa forma, a gente sempre trabalha e entende que as empresas precisam ser o mais transparentes possíveis, elas precisam apresentar os seus reports, os seus investimentos, obviamente, todo um trabalho social e de sustentabilidade que faz com que a empresa seja mais interessante para a sociedade. durante muito tempo as empresas viram essa questão da publicação de relatórios e balanços mais como uma obrigação legal. Você acredita que as empresas hoje estão mais tratando essa comunicação que antes era vista como uma obrigação legal como um ponto importante da sua comunicação geral com os públicos? Ou seja, já que temos que fazer, vamos fazer isso de um jeito criativo e diferenciado para que a gente obtenha dividendos em termos de imagem a partir disso? Eu acho que sim. Eu acho que hoje as empresas elas trabalham uma questão mais ampla com relação à comunicação dela com o todo, com cada um dos seus stakeholders. então hoje uma criança de cinco anos pode se tornar um investidor da empresa em alguns anos. Hoje alguém que obviamente não é investidor pode vir a ser. E ao mesmo tempo você tem uma responsabilidade social cada vez maior. Então sim, as empresas procuram hoje se integrar no sentido de ter os profissionais de RI, integrados com os profissionais de relações públicas, integrado com os profissionais de marketing e comunicação para que obviamente ela possa trabalhar uma comunicação muito mais clara, objetiva e transparente. Muito bem. Estamos aqui no Urban View de hoje conversando com Maurício Costa, presidente da Atitude Digital e eu quero falar com você um pouquinho, Maurício, justamente desse cenário digital. O Maurício ele também entre várias atribuições dele ele é diretor da Associação Paulista das Agências Digitais que é a APAD e é vice-presidente de Relações Internacionais na Associação Brasileira das Agências Digitais. Então tem a APAD que é a paulista e a BRAD que é a nacional. Como é que você está vendo o mercado de comunicação digital no Brasil hoje? Qual é a tua pressão sobre esse mercado? Bom, aproveitando a deixa a APAD se tornou ontem a BRAD SP. Então hoje a BRAD já congrega uma série de regionais então temos a Associação Brasileira e depois as regionais a BRAD SP a BRAD RJ Ah, que interessante mudou o formato agora. É o ABRAD que é o braço nacional e as representações regionais. Então a APAD virou a BRAD São Paulo. Exato. Interessante. E o mercado de comunicação digital é fantástico. Existem hoje só na APAD são praticamente 200 associados ou seja, são 200 agências de comunicação digital já associadas mas a gente estima que existam mais de 2 mil em São Paulo e é um mercado que obviamente vem se profissionalizando e se desenvolvendo e crescendo e trabalhando em várias frentes. Então hoje a gente não tem só agências digitais a gente tem agentes digitais são empresas especializadas em ou mobile ou monitoramento de redes sociais ou lá gestão de conteúdo para redes sociais sociais Exatamente. Então criou-se todo um ecossistema baseado no digital e essa associação ela existe há, sei lá mais de 10 anos e naquela época não existia Facebook não existia Google no sentido que é hoje com todas as todo o ecossistema de Google de busca e YouTube e etc. Então o mercado cresceu muito se desenvolveu muito as empresas começam a focar os seus investimentos no digital hoje os grandes grupos de comunicação já tem mais de 30% dos seus investimentos da receita provenientes dos seus clientes no digital então isso faz com que não só as agências tradicionais comecem a investir adquirir agências digitais agentes digitais já está um movimento as grandes agências que não tinham braços digitais já estão praticamente todas hoje devem ter o seu já ou dentro da sua própria operação ou uma empresa que foi anexada digamos assim é sim e quem não tem está procurando ter porque não dá mais para fazer comunicação hoje uma campanha de comunicação que não seja integrada como é que eu vou fazer o lançamento de um novo sei lá aparelho um smartphone sem internet sem redes sociais sem não tem como então hoje a comunicação precisa ser de fato integrada porque nós somos também digitais a gente assiste TV a gente usa smartphone usa internet a Marta Gabriel veio aqui numa edição do Granville e ela falou assim não existe marketing digital existe marketing agora a forma como ele se espraia é offline online não existe mais fronteira entre o offline e online exato eu acho que é um ganho muito interessante porque nesse cenário você começa a contar com uma série de especialistas e assim como você vai no médico e falar com o clínico geral e depois com o especialista sei lá do ciático você acaba tendo essa mesma cadeia em comunicação então você pode falar de gestão de crise pode falar de redes sociais pode falar de métricas pode falar de mobile etc com especialistas e através de uma campanha integrada você consegue criar métricas com o teu público e a partir daí você começa a refinar melhorar integrar toda uma campanha e medir resultados os anunciantes digamos assim eles tem como um grande diferencial na propaganda digital ou que nunca se teve de maneira precisa na propaganda offline na propaganda convencional que são as métricas qual a importância o que está mudando na cabeça do anunciante a partir do momento que ele pode fazer uma ação e medir instantaneamente a quantidade de cliques de likes e de enfim a interação que ele está tendo com o público dele isso está mudando a cabeça do anunciante é já mudou e a gente tem reflexos claros principalmente na área de retail dos e-commerce você sabe exatamente quanto de dinheiro você precisa investir para vender um número X de produtos e obviamente você consegue ter discursos diferenciados para cada público então se por exemplo você quer fazer uma ação relâmpago para zerar o seu estoque de tênis feminino 37 no teu estoque você pode ir lá e ir no seu no seu seu bicho inteligência entender quem são as mulheres que calçam 37 que já comparam um tênis uma vez na vida no meu site e posso dizer e que entrou que escolheu um tênis número 37 e foi até o check out mas por algum momento por algum motivo não comprou o tênis então vou disparar uma ação especificamente para elas e vou zerar o estoque com uma condição diferenciada naquele momento eu posso fazer com que pessoas que compraram o produto recomendem esse produto para as demais pessoas e lá a gente tem quando eu citei o Bedville a gente tem uma ferramenta que chama-se Bedville que é a ferramenta número 1 em gamificação no mundo que faz exatamente um trabalho o nome é gamificação mas não tem nada a ver com game tem a ver com a mecânica do game tem a ver com você começar na fase 1 ter uma série de skills aí ir para a fase 2 e assim e obviamente melhorando aliás é um conceito complicado eu mesmo quando a primeira vez que eu tomei contato com esse termo gamificação eu falei mas por que é nós temos que transformar isso num jogo não é isso exatamente mas é muito interessante por quê? porque você acaba criando dividindo todos os seus usuários todos os seus pontos de contato em clusters então você tem aquelas pessoas que são interessadas em moda que falam sobre moda que consomem moda que tem diferenciais que tem uma comunidade talvez no facebook ou amigos e etc que tem aquele interesse então você consegue motivar aquela pessoa para que eles sejam diferenciados dos demais que tenham condições diferenciadas não obrigatoriamente com desconto mas com medalha com incentivo motivação para que obviamente essas pessoas possam contribuir melhor contigo e com você possa obviamente ter um conhecimento de todos os pontos de contato não só as métricas obviamente de visitação mas fazer estimular com que elas postem no facebook dela sobre o teu produto estimular com que ela interaja com você em todas as redes sociais e etc agora essa questão a gente está chegando ao fim aqui do do anvil mas é uma questão interessante como a gente pode responder para a gente qual a sua opinião sobre essa questão das redes sociais as empresas começarem a entrar nas redes sociais evidentemente a gente não vai discutir aqui que a rede social pode ser um elemento extremamente importante dentro da estratégia de comunicação de uma empresa mas como tudo no Brasil viria-se uma febre e aí qualquer empresa quer entrar em rede social o que você diria para anunciantes empresas pequenas médias e grandes que querem entrar na rede social qualquer um entra na rede social deve entrar na rede social perdão então na verdade todo mundo já está na rede social de forma passiva ou ativa mas dá até a padaria se a gente eu deixo a quinha aqui e vi que vocês estão tem um espaço já tem comentários tem gente que fala A, B, C, D então todo mundo de uma forma ou de outra já está na rede social a questão é como você quer como empresa atuar nessa rede social se você não quer fazer nada deixar que os outros façam se você quer ouvir e se preparar para interagir e se você quer interagir de fato e qual o teu fôlego para interagir mas todos já estão as pessoas comentam sobre o todo e você quando está na rede social você pode trabalhar essa questão da transparência essa questão do diálogo e fazer com que essas pessoas trabalhem pela sua empresa então hoje se você vai numa padaria ou num restaurante o risoto de X é horrível não vai pedir então se você obviamente trabalha no estabelecimento se você é da área de comunicação naquele estabelecimento você pode interagir e colocar lá uma dica ou tirar isso do cardápio ou consertar o que precisa ser consertado ou fazer uma promoção sobre aquele prato e caprichar naquele prato então tudo isso é muito importante para que as empresas possam se comunicar melhor com os seus stakeholders uma última pergunta foi o Maurício Costa presidente da Atitude Digital então nós falamos aí na questão dessa inteligência a métrica não é só números é ver como o consumidor se comporta e dar a ele naquele determinado momento que ele pode estar precisando em função do comportamento dele isso é um tipo de inteligência e a gente falou em rede social a importância de você interagir e tomar providências em relação a isso aí eu pergunto para você muito se fala nessas questões mas você vê o anunciante brasileiro realmente implantando isso realmente se beneficia se utilizando dessa inteligência ou isso é muito incipiente ainda eu faço essa pergunta porque a minha percepção é muito se fala e pouco se aplica eu acho absurdo eu como cidadão assinar por exemplo uma determinada revista entendeu e receber do mailing dela sequencialmente quase toda semana uma proposta para ser nessa revista eu estou dando um exemplo aqui eu sou publicitário eu vivo esse meio digital e muito se fala nessa questão da inteligência mas eu pergunto a você você vê os anunciantes realmente aplicando e investindo nessa inteligência ou é aquela coisa do não vamos lá vamos fazer uma conta no Facebook não sabe por que não sabe como não sabe direito não vai responder uma reclamação não vai saber responder uma reclamação eu vi outro dia uma conta de um grande fabricante a Samsung eu fiquei horrorizado os caras descascavam a Samsung e as respostas deles eram protocolares entre em contato com o nosso departamento de atendimento ao consumidor quer dizer eu acho que é nessa questão como é que você vê o grau de maturidade do anunciante em frente a todas essas novidades que estão tendo é eu vejo o seguinte é um processo nós estamos obviamente crescendo crescendo muito rápido e formando profissionais para esse mercado existem poucos profissionais é algo que cresce obviamente de progressão de forma geométrica e existem investimentos cada vez maiores nessa área existem empresas das quais eu tive oportunidade de trabalhar no passado que investem cerca de 3 a 5 milhões de reais por mês em comunicação digital produção e mais de 3 a 5 em mídia Google Facebook etc então quando uma empresa investe 10 milhões de reais por mês em comunicação digital ela está dizendo que isso é de certa forma importante para ela e importante em relação aos seus consumidores importante em relação aos seus concorrentes e isso é uma cadeia e faz com que gerem obviamente mais métricas mais oportunidades mais especialistas mais negócios hoje eu posso te dizer que uma determinada empresa que eu tive oportunidade de trabalhar quando reduzem 10% o investimento em palavras-chave no Google por exemplo ela diminui a venda de carros e isso obviamente é muito crítico é sensível porém existe toda uma questão ainda de aprendizado citou aqui alguns exemplos acho que existem milhares deles e eu fico muito feliz em poder trabalhar nas associações na Abrade a Abrade SP a Abrade como um todo e poder ver a quantidade de novos profissionais a competência desses profissionais e como eles trabalham de forma bastante integrada na comunicação como um todo para poder inclusive formar esses novos profissionais também do lado das empresas ou seja é um processo de catequese do novo mundo ainda bom nós conversamos hoje aqui no Urbanville com o Maurício Costa presidente da Atitude Digital nosso programa está chegando ao final só que antes de terminar vou pedir para a Sandra falar do resultado da enquete aqui para saber o que o pessoal está achando a nossa pergunta muito bem a pergunta de hoje o mercado de ações abriu e facilitou a comunicação entre empresas e investidores 0% disseram não as empresas escondem as informações negativas 9% disseram sim as empresas estão mais claras para atrair novos investidores e a maioria 91% diz em termos a comunicação foca só no que atrai investimentos o que você acha do resultado Maurício? eu entendo que é um vivemos um processo democrático e esse resultado é excelente isso aqui está parecendo aquela resposta do Minuto Recupero o que é bom a gente fatura o que é ruim a gente esconde bom muito bem eu vou pedir para a Sandra o seguinte a Sandra vai contar para vocês agora o nosso próximo Urbanville quem a gente vai entrevistar para a gente conseguir nos encontrarmos novamente na quarta-feira que vem aqui muito bem antes disso Gilberto eu quero só fazer um lembrete para você se você perdeu algum trecho do programa de hoje a versão na íntegra vai estar disponível no nosso canal do Youtube youtube.com barra urban systems e no iTunes é só procurar o canal da Urban Systems ok você também consegue acessar um compacto com os melhores momentos do programa no Youtube e no site da Urban Systems urbansystems.com.br lembrando também que a gente está no Facebook facebook.com barra Urban Systems systemstwitter.com urban underline systems muito bem e no próximo programa não percam o Urbanville que vai conversar com José Geraldo Sader que é publicitário diretor executivo da Expertise e Marketing e Lançamentos Imobiliários nós vamos conversar sobre critérios e procedimentos que são fundamentais no desenvolvimento planejamento e marketing para o lançamento de sucesso bom então na próxima quarta-feira às 17h aqui na Altivim eu espero você lá muito bem gente eu agradeço muito a presença do Maurício aqui Maurício muito obrigado pela tua presença foi muito foi uma verdadeira aula aí pra gente espero que você a gente possa ter você numa próxima oportunidade aqui no programa será um prazer muito obrigado muito bem voltamos então quarta-feira que vem 17h ao vivo com mais uma edição do Urbanville um grande abraço até lá e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto